Eu gosto de ler. Eu não suporto a ignorância. Eu gosto de ler. Minha diversão é ler. Eu só gostei da vida de duas coisas. Tinha que trabalhar desde novo, porque fiquei órfão, com nove anos, carregando o carrinho de mão. Mas eu gosto de saber, detesto a ignorância. Porque só o conhecimento liberta o homem. Só, não há mais nada. Sudando o senhor, entende melhor o mundo exterior, fora do senhor o seu mundo interior. Não há outra maneira de se libertar. A única coisa que o homem respeita e não tem o preparo. Porque quando aquilo que o senhor diz vem ao encontro, na verdade, não há argumento.